Vai começar a brincadeira Tô doidinho vai começar a brincadeira Tô salvinho meu parceiro Tô salvinho rapaziada Começando vídeo usada Olha o quarto piloto aí E pai É o Power Ranger vermelho Power Ranger vermelho Eu sou o Ranger azul Ranger verde Ranger prata Só salvinho meu parceiro Tudo bem? Tava fazendo reconhecimento de pista Tá difícil ali hein mano Já acostumei dessa Já colocou o Dory quantos km tá pai? É rapaziada 19 km Os 19 km mais vividos dela Fala pai É rapaziada Do motofilmono Ele colocou o Dory ó Prata O Dory prata O Dory vermelho E o Dory azul Você é louco pai O bagulho chave Ó manda pra cima Manda pra cima Ó sarrada no ar moleque Uhul Aí ó outra aí Pra gente dar coro Mano essa frente do Marçal Gostou meu parceiro? Sabe onde você encontrou a dessa? Na loja daquele camarada Tá vários motofars ali ó Rapaziada link na descrição do vídeo hein Onde que mais você encontra lá meu parceiro? Você encontra o rapaziada aqui ó Retro de BM rebaixado Pesso dignão Gidão da Cargo Maropinha Seteha de LED sequencial Frente da Titan Azinha da Titan Mano tem uma parada de coisa lá Chama Link na descrição Link na descrição rapaziada E essa daqui da mamãe Honda Você viu meu parceiro? Olha só saiu daquele modelo Você viu meu parceiro? Só na 2020 Hoje e hoje De 20 a manhã Rapaziada É isso aí mano O que eu achei Você gostou? Já fiz o vídeo aí Vai ter o vídeo anterior Gostei A moto é da hora Falta um pouquinho de prata aí Mas é da hora Falta um pouquinho de prata Que a Honda quis Dá uma cortada de custo Quantos km ela tá agora? A cortada de custo Que a Honda deu um motofilme Só pintando tanque Ela gastou na tinta das rodas Sem filtro Sem filtro meu parceiro Filtro é acessório Filtro é acessório Vambora rapaziada Aí Já faça suas apostas O Ranger azul O Ranger preto com prata E o Ranger cinza É isso aí rapaziada Já faça suas apostas Você tá doido meu parceiro Dorizão azul Gostou pai do Dori azul? Gostou Você já tinha visto um pessoalmente? Poxa Nógico pai Tendo ganho ali Ah, de novo meu lado Ah, é Baixa As usadas Façam suas apostas É, filho da peste Façam suas apostas Só o salvinho Já deixa aqui nos comentários Quem vai sair na frente, certo? Aposta, hein? Não, mim Você acha? Não, agora E o que? Que eu prometo Prometo da cor em vocês Ô, louco Prometo da cor em vocês Não, eu só quero Você tomar um cacete Não, vou lá Vou zoar Ai, caralho Pai, qual que é a experiência Façam suas apostas Façam suas apostas Qual que é a experiência A sensação de sacar uma 0km com o Dori já Ah, você tá ligado, né? Pô, os caras da Honda já chegou lá Já falou o quê? Os caras da Honda Quando o Rodrigo chegou Já ficou com medo Os caras já falou Rodrigo não veio Porque o Rodrigo Ramelou Ramelou Arregou E a gente ainda ganhou um café de graça Um café grátis Um café grátis, rapaziada Você é louco, mano Um cafézinho com pão Com pão Com suco Com refrigerante Tudo que tem direito No cafézinho na Honda Nós chegamos lá Derrubamos tudo Vem, meu parceiro Quem derrubou a Honda hoje Foi a gente Fala Foi nós Bagulho, dá uma chave, rapaziada Ô, mostra pro pessoal aqui Esse capacete, bichão Rapaziada, dá atenção No capacete original Honda Original Honda Original Honda Que o Tavarinho ganhou Cinco mil km Só boto tem Tem, parça Tá nova Dezenove Caramba, o motofame já tá te alcançando Você não zero trip, não? Zero, parça Tá com cinco mil lá Não, tá com quinhentos O famoso Cabeça de pirulito Esse é, rapaziada Rapaziada, isso aqui é uma Já façam suas apostas E vai ajudar o Marcelo a andar mais Isso daqui, ó Ele mexe, olha lá É a famosa cabeça de Marcelo Aqui, ó Pra baixo Ó, vamos pegar a pista agora Vamos acelerar as motocas Hoje eu vou mostrar pra vocês aí Como que é macio o motor da 0KM Boa Vamos tentar fazer o top speed O top speed Que não é garantido ainda Não, é garantido, pai É garantido Caso do vento, mano Essas coisas, tá ligado? Mas não vai tentar Vamos meter marcha Vamos embora, motofilmo Vamos juntar um pouquinho, velho Você é louco E é isso, rapaziada Se gostou do vídeo Caiu aqui por aqui Já se inscreve no canal dos parceiros Se inscreve aí no meu também Deixa o like Compartilha com os parceiros Se inscreve no canal Tamo junto E vai acompanhando o vídeo Zou Horizão Da Horizão Só tá com quanto, meu parceiro? Dezessete mil Rapaziada, dezessete mil Duzentos e quarenta e um A minha tá com dezenove Dezenove Novecentos e quarenta e dois Vamos estar dando aquele acelero No NARP Certo, rapaziada? Se você for novo por aqui Já vai deixando o like Compartilhando com os parceiros Vamos estar fazendo aquele teste Dory contra Dory De original Dory contra Dory, rapaziada Sem vácuo de ninguém, meu parceiro Tô metendo um racha Vamos ver esse Doryzão aqui, pai É louco, na subida O bagulho é gostoso, hein, mano Ai, calica Será que importa? É louco, bagulho é potência, rapaziada É louco Deu conta aí É doido Ó, Tidão Zona 23, rapaziada É louco, freio descombinado Já zero km, meus parceiros Freio descombinado, pá No pique É louco, vamos chegar ali na reta Chegando na reta Chegando na reta ali Nós dá um acelero Vamos lá, vamos barulho é Vamos lá, vamos barulho é o motofilmo querendo pegar o vacuo vai não fi fica ai o motofilmo querendo pegar o vacuo é louco rapaziada agora eu acho que a gente corta 130 32 33 o motofilmo pegou o vacuo, safado acompanha o pai acompanha o pai família vai falar o motofilmo vai falar o caralho vai falar o motofilmo ali a gente entra no barco do fusão ta ligado tem que ver se não ta vindo ninguém vai agora a porta muito vento vai fazer 140 140 você ta doido 140 o pai mandou tem que ver tem que ver caraca o fusão que vai me fechar mano Outro turista de fusão é foda mano . o turista de fusão logo é louco .. É logo a baseada Deixa eu fazer o passar Vai rapaziada, 23 Vai montar um filme Agora vamos buscar rapaziada Vamos ver se o pai busca Vamos buscar o papai 130 Deixa eu ver se está vindo alguém Não vai ver ninguém Mas que a gente importa É louco Muito chave rapaziada Muito chave Você está doido Meu sorrisseiro O motofilm vai aliviar o pinça Pai Você está doido E aí? Está andando? Mano O cara doía roda Sofado É louco rapaziada Você é louco pai Da hora hein mano Mas já tem Só cortou Rapaziada Vamos dar uma aliviada aqui Faz tempo que a gente não manda uns Estão aliviada aqui para testar Vamos tentar mandar aqui para ver Estão aliviada aqui para ver Alguém mó da hora Tá louco, rapaziada Treininho No pique Vai, Matofi, manda Manda, pai Você é louco, meus guiseiro Ô, da hora, hein, mano Rapaziada teve que andar um rolê desse Vai, rapaziada Primeiro raladão Vai, pai Vai, vai, vai Vai Falta só um pontinho O que será que ele buzinou? Vai, motofilme Vai, motofilme Grava eu, agora Ó Caramba É, louco, bom achar a minha apaziada Tenta deixar ela mais em pé Chegou o final Calma aí, calma aí Grava aí Os moleques estavam empinando Eu não consigo empinar Com ele Fiz na frente Na hora da volta Na hora da volta A gente volta aí Pessoa, parceiro Na hora da volta Vai acompanhando o videozão Mó chave Você tá doido? Vai, rapaziada Agora, fi Vamos taparando a... Mó chave Mó chave Mó chave Amor Mó chave Mó chave